Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. O Caio Castro, ele sabe o potencial que ele tem. Inclusive eu tenho um texto que eu fiz dele que não dá pra você sair com ele, né? Porque você fica invisível. A primeira vez que eu saí com ele, as pessoas te ignoram, mas é num nível que você fala não é possível que eu tô aqui, onde é que eu tô? Porque a pessoa só falta passar por cima de você e só tava... É assim, é bizarro, é bizarro. E aí quando eu conheci ele, a gente conheceu amigos em comum, tal, não sei o quê. E aí a gente ia um dia pra uma... ia ter uma festa, eu acho que foi até na portuguesa. Uma festinha daquelas, bem trash mesmo, e o Caio gosta dessas coisas. Vambora, vambora, vambora. Vão e, porra, o pessoal, não, vou ter que pegar camarote. Não, que camarote, vamos pra pista. E eu, pô, esse maluco é félio, ele é maneiro, gente boa. Falei, vambora. As pessoas não te veem, não te veem. E aí as pessoas... Pausado. Não, cumprimenta ele. Você fica, oi? A pessoa parece que não tá ouvindo. Você fala, você tá me ouvindo, Caio? Ele, tô. Oi? A pessoa, não é possível. Eu sou seu surto coletivo? Eu sou surto coletivo. O Mês fala uma coisa muito boa, quando alguém não ouve, ele fala assim, eu tô no mundo, caralho. E assim, tipo, terapia depois de... E todo mundo, as mulheres olhando pro Caio, os homens olhando pro Caio, todo mundo olhando pro Caio. Eu olhando pro Caio. Falei, cara, que loucura. Fica tranquila, lenta, tá ligado? É, não. Eu olhando pro Caio, falei, esse homem tá do meu lado. Oi, Caio, oi, Caio. Ah, eu já tava aqui. É, e rolou um negócio maravilhoso. Tipo, ele, acho que ele não podia tirar foto. Sei lá, aí as meninas... Uma menina veio tirar foto e falou... Era bonito, assim. Ela falou, pô, posso tirar foto com você? Ele, cara, foto eu não posso tirar, não. Mas se quiser, eu te dou um beijo. Aí eu... Eu fiz isso. Eu... Caio. Falei, eu vou usar isso. Só que eu não sou o Caio, né? Funciona com o Caio. E aí eu falei, cara, o cara... Só que ninguém pediu pra tirar foto comigo. Falei, que hora que eu vou usar isso? Aí uma hora veio um cara tirar... Um cara, um tiozinho, tava nesse rolê. Juro, isso aconteceu. E aí ele falou, ei, chega aí. Olha lá, Caio. Não, não, você. Aí eu, Caio. O cara, não, eu vou... Albanha, eu. Esse cara, o cara, alguém falou comigo. Ele consegue me ver? Ele consegue me ver. Esse maluco é dos inteligentes, igual Chaves. Aí eu fui lá, o cara, ei, vamos tirar uma foto? Aí eu, ah... Falei, foto eu não posso, né? Mas se você quiser um beijo... Ele só tinha ele pra usar isso. E aí rolou uma... Uma coisa que rolou mesmo, chegou. Foi um beijo. Chegou duas meninas. Que é tipo, assim, era... Na minha concepção, eu não dava pra ficar. Era muito ruim. Chegaram gritando. Ah, Caio! Caramba, loucura. Caio, vamos pegar elas? Eu, não, Caio. Não, não. Pera aí, pô. Não, vambora. Eu, não, Caio. Eu, não querendo. E o Caio, querendo. Eu falei, quem eu sou, né? As meninas vão te matar agora, cara. Aí o Caio, vambora. Só se vive uma vez. Eu é mesmo, Caio. Pô, se o Caio quer quem sou eu pra negar e tal. Eu demorei pra falar, vamos. Aí como foi uma menina, não, você não quer não. Vai tomar. Ele pegou as duas e eu não peguei ninguém. Então, mas sempre dá um jeito, por quê? Tá com Caio, é muita mulher em volta. Tá com Neymar, é muita mulher em volta. Então, eu sou da máxima de que onde chove respinga. Então, e ele tem um guarda-chuva só. E aí, eu não preciso. Tô ali em volta, sempre sobra alguma coisa legal pra mim. O guarda-chuva você é de balde, do lado. É, eu de balde vendo aqui onde é que vai. Aqui, caramba. Não, deixa eu ter passado por ele, a água, depois cai em mim. Não tem problema. Eu não ligo, não ligo, não. Não, deixa eu ter passado por ele.